Decoração pronta, vamos falar de Natal? Eu adoro Natal, fico tão feliz quando chega o Natal. Bom, vamos lá, vocês sabem que eu adoro usar tênis e aí todo mundo me manda mensagem falando Mari, eu quero usar mais tênis, mas eu não sei combinar os tênis que eu tenho com as roupas que eu tenho. Então eu resolvi aproveitar essa época de Natal pra dar algumas dicas de looks. Eu vou começar com o tênis que eu mais gosto, que é o tênis branco básico. Eu sei, eu tenho um monte de tênis, mas quando eu tô com zero vontade de pensar assim, sabe? Eu vou lá, pego o tênis branco, eu sei que ele combina com tudo. Então eu vou montar alguns looks de Natal com o mesmo tênis branco. Lembrando que, né, Natal a gente se veste pra ficar na sala de casa. Primeiro look, eu gosto muito de usar jardineira. Eu acho muito legal, acho que combina com tudo, com qualquer ocasião. E como Natal, à noite, né, você pode colocar uma camisa um pouquinho mais arrumadinha. Eu acho muito legal combinar uma coisa mais descolada assim, tipo a jardineira, com uma camisa mais socialzinha, mais arrumadinha. Então eu acho que fica muito bacana e pode ser uma opção bem legal pro Natal. Segundo look, camiseta. Só que no Natal, eu sei, muitas vezes eu vou lá e escolho uma camiseta de série, de filme e tal. Mas no Natal, eu acho que fica mais legal uma camisetinha um pouquinho mais arrumadinha. E aí, pra combinar, uma calça um pouquinho mais social também. Eu adoro calça de cintura alta com cinto, porque marca bem a cintura assim e fica bem legal. Então eu acho que a camiseta, de novo, uma coisa mais descolada com uma calça um pouquinho mais social, acho que pode ficar um look bacana também. Próximo look, agora eu vou sair um pouco daquela coisa de calça camiseta. Vestido. Eu não uso muito vestido, mas no Natal eu acho que fica legal. Pega um vestido básico que você tem no seu armário, eu escolhi um vermelho, mas pode ser, sei lá, qualquer cor que você goste. E aí você coloca com o tênis branco e se você achar que tá muito básico, você pode escolher um brinco. Um brinco, aqueles bem bonitos, sabe? Eu gosto muito de brinco de strass, eu acho que fica muito legal. Então fica um look bem descoladinho, ao mesmo tempo chique, pra você chegar na sala de casa e sua família ficar felizona. Outra opção, e essa é uma que vocês sabem que eu gosto bastante, é o conjuntinho. Claro que ia ter blazer nas minhas sugestões de look, né? Então pro Natal a minha sugestão é usar o blazer num conjunto. Eu escolhi um conjuntinho super bonitinho, com flores, também entrando um pouquinho no clima de Natal. Eu acho que fica muito chique, bem moderninho. Eu acho que conjunto, assim, quando você coloca não precisa de mais nada, assim. Com o tênis branco você já tá, ó, belíssima. O último look que eu escolhi, eu queria colocar calça jeans no meio. Porque eu acho que as pessoas falam muito de calça jeans como se fosse, ah, calça jeans pro dia a dia, a gente não pode usar calça jeans quando for uma festa, alguma coisa nesse sentido. E eu sou super contra isso, eu acho que calça jeans é sempre muito legal, dá pra montar vários looks legais com calça jeans. Ainda mais essas calças agora, né, que a gente usa de cintura alta, esses modelos mais mam, assim, eu acho muito legal. Então eu escolhi a calça jeans, eu falei modelo mam e nenhum dos meninos aqui sabe o que significa isso. Sabe, amor, o que que significa? Não. Foi a menor ideia? Não. Depois eu explico também. Eu tô amando, porque eu tô fazendo aqui o vídeo com vários meninos e nenhum sabe do que eu tô falando. Mas eu espero que eles estejam achando bonito. Se não acharem, também paciência. É bonito, é bonito. Então, calça jeans. Eu escolhi uma calça jeans super básica, que eu uso pra trabalhar mesmo, só que com uma blusinha um pouquinho mais arrumadinha. Uma blusinha cropped. É, o único problema é depois da ceia, sabe? Quando você quer dar uma relaxada no sofá, dar aquela abridinha na calça, assim, sabe? Quando a blusa é mais comprida, você consegue disfarçar. O cropped com a calça jeans com tênis branco. E aí você pode, de novo, já que tá com calça jeans, apostar num brinco legal ou numa pulseira legal pra dar aquele ar mais de noite, assim, pro seu look. E assim, gente, falando sério, pensando no tênis branco, eu poderia, assim, falar de milhares de combinações diferentes, porque o tênis branco é muito coringa. Inclusive, toda vez que eu posto um look de tênis branco, a galera me pergunta, Mari, onde você comprou esse tênis? Ah, eu quero um tênis branco básico, porque eu gosto de básico, sem nada, entendeu? Não pode ter um brilhinho, assim, eu não gosto. Eu gosto do tênis sem nada. Porque eu acho que ele é muito, é, versátil, assim, sabe? Dá pra combinar com várias coisas. Mas eu escolhi, então, esses cinco looks pra mostrar pra vocês. Eu espero que, de certa maneira, tenha inspirado um pouco vocês a escolher o look de Natal. Porque mesmo que a gente esteja num ano difícil, que talvez você não vá passar o Natal com as pessoas que você ama, mais de perto, pra abraçar, eu acho que vale a pena se vestir, se sentir bem e passar por esse dia de um jeito mais gostoso, assim, sabe? Não desistir. Eu acho que se vestir faz parte de aproveitar o Natal, então... Ah, lembrando que tem o acessório mais importante do seu look, que é o gorrinho do Papai Noel. Com o gorrinho do Papai Noel, você vai ficar belíssima de qualquer jeito, gente. Vamos entrar no espírito de Natal e é isso, então. Feliz Natal! Obrigada por todo o carinho que vocês sempre colocam aqui no canal, nas minhas redes sociais. Vocês são muito importantes pra mim. Até o próximo vídeo, então. Um beijo! Tchau! Amor, posso cantar agora Mariah Carey? Carey ficou assim, ó. I don't wanna love for Christmas Underneath the Christmas tree Don't wanna love for Christmas Essa parte, ela... All I want for Christmas is you 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 All I want for Christmas is you